Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. E hoje nós estamos aqui, não com uma pessoa, mas várias pessoas representadas através deste casal, desta senhora. São mais de 22 pessoas que foram vítimas desse possível golpe, não é verdade? Exatamente. É uma agência, TM Model, ela entra em contato com as pessoas através do WhatsApp. Elas buscam os perfis de crianças e adolescentes e adultos nas redes sociais, entra em contato marcando uma avaliação. Nessa avaliação eles criam todo um teatro envolvendo, dizendo que seu filho está super aprovado, que seu filho tem perfil para ser modelo. E a partir de então você deixa lá, eu mesmo deixei lá 2.358, saí de lá apenas com a dívida e eles não cumprem o que está no contrato. Quer dizer, brincam com os sentimentos dos pais, das crianças, de um sonho que as crianças e os adolescentes têm. E como é que vocês se ficam neste momento? Eu imagino de uma forma muito revoltante, né? Eu estou extremamente revoltada, porque assim, quando se brinca com o sentimento de um adulto, ele tem maturidade para entender. Mas uma criança, ela não tem, ela tem um sonho. Adolescente que está carregado de sonho, e essa empresa vem e destrói dessa forma, a gente que é pai fica com o psicológico, assim como as crianças, abalado. E é assim que eu estou, revoltada. E o que está escrito no contrato? Cadê o contrato? Deixa eu ver aqui o contrato. Três contratos? Três contratos, porque estava avaliado para fazer somente de uma filha minha de três anos. E no momento, eles me envolveram de tal forma, dizendo que as minhas outras duas filhas tinham tudo para ser modelo. Ia desfilar no Fashion Week de Goiânia. E por que com a mãe? A mãe brilha com um sonho desse. Eu fui lá, deixei 2.358 para as três. E o sentimento é de muita revolta, né, minha amiga? É revoltante, porque a gente aposta, deixei de fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Deixou de fazer uma festa de 15 anos para realizar o sonho dela. E aí, agora, chega aí só a frustração. Ela não quer nem saber mais em modelar, em ser agência. Mesmo outras agências vindo atrás, conversando, ela não quer mais. Eu fico imaginando que o senhor também é o pai dessa criança? Qual o seu nome? Tácio. Tácio. Eu fico imaginando que no momento em que vocês deixaram de fazer a festa de 15 anos, ela deve ter externado isso para as suas coleguinhas. E depois as coleguinhas querem cadê o book, cadê o contrato e nada. É, e sem falar que vira motivo de piada na escola, né? Ela não quer nem aparecer, não quer nem mais. Por esse motivo, por estar sendo motivo de piadinha na escola. E da mesma forma, eles fizeram um contrato como vocês aqui? Não, a gente fez o Golden, né? Vocês fizeram o Golden? Isso, 2020. O que diz aqui o Golden? R$ 50,00. O que não foi cumprido no nosso contrato. Olha só. Foi produção de maquiagem, 200 fotos enviadas por link, 25 fotos editadas por link, que ficou horrível. O compost também não foi feito, 30 dias no website também não foi feito e um post com 10 fotos também não foi cumprido. Não foi cumprido. E do que eles falaram aqui no contrato, não cumpriram nada? Não, não foi feito nada, não foi realizado nada. Nada, 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 nada. Saí de lá somente com a dívida. Nada mais que isso e a frustração do que o sonho da minha filha não ia ser realizado por lá. Diz uma coisa, quantas famílias vocês já sabem que estão na mesma situação que vocês, mais ou menos? Ah, são mais de 21 as pessoas. E isso porque ainda vai aparecer muito mais gente, porque tem pessoas que elas não sabem o que é o direito delas, se ela pode correr atrás, o que ela deve fazer. Mas a partir dessa matéria, vocês podem ter certeza que muita gente vai vir à tona, muita gente vai fazer B.O. contra essa TM Model. E não são somente crianças e adolescentes que são vítimas deste suposto golpe. Isso também aconteceu contigo, né? Sim, eu vim de outra cidade, inclusive, tive gastos para chegar lá e devido a eu não ter conhecimento a respeito dessa área de agência, de modelo, então eles me enganaram e eu estou reboltadíssima. Quero justiça por mim e por todas as famílias que passaram por isso. Estamos aqui no Jardim América e agora vamos a essa produtora que tem deixado muitas famílias vendo o seu sonho destruído. Nos acompanhe, por favor. Com licença, Jefferson Rodrigues, patrulha do consumidor, eu gostaria de falar aqui com o responsável da empresa. Vou fazer o seguinte, doutor João, oi. Eu estou falando com o doutor João porque eu moro em Brasília, eu não moro em Goiânia, a empresa tem vários polos no Brasil, inclusive o doutor João, ele é advogado da Matriz e ele reside em BH. Eu também não moro em Goiânia. Vamos marcar um dia para a gente ir lá em Goiânia, doutor João, aí a gente entra com esses 22 modelos e a gente lê o contrato de cada qual, ver quais são as divergências que está tendo com cada qual para a gente resolver esse problema. Certamente existem esses três pontos, vamos ser sensatos. Alguns que nenhuma empresa tem feito, teve uma falha na prestação de serviços, assim como toda empresa vai ter falha. O caso de que a pessoa fez as fotos, não teve trabalho e o caso de que a empresa tentou marcar as fotos com a pessoa, isso acontece sim, não só nessa agência, mas em várias outras e o cliente acabou não fazendo nada por inércia dele. Nesse caso, a gente pode entrar em um acordo e devolver parte desse valor para o cliente, alguma coisa que seja razoável para a agência, alguma coisa que seja razoável para o cliente e que naturalmente não fira em absoluto as normas do Código de Defesa do Consumidor. Se realmente for verificada alguma inconsistência na prestação de serviços da empresa, se for um caso que nada foi prestado, foto, nada, iremos devolver o dinheiro sim, o que é justo. Agora, se a empresa prestou o serviço, infelizmente, por um acaso da vida, não deu certo a carreira ou não está dando certo a carreira de modelo, já lhes adianto que a nossa posição é de não devolver. A nossa posição de devolver é naquele caso que, de fato, a empresa não prestou o serviço e nada foi feito. Então, aí não tem como, não tem muito o que discutir. Nós vamos estar acompanhando esse caso, vocês viram aí, eles não estão aqui em Goiânia, o advogado está em Belo Horizonte, mas nós vamos estar ligando para ele agora e marcando e estaremos acompanhando esse caso para que essas 21 famílias venham ter o direito de ser ouvidas. E caso, como é o caso aqui, dessa família que estamos aqui, que está nos acompanhando, sentir que perceber e ver que nada foi atendido no contrato é como está escrito aqui no artigo 35. Eu gostaria aqui que o câmera acompanhasse aqui. Se o fornecedor de produto ou serviços recusar cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha. Exigiu o cumprimento forçado da obrigação que vocês não querem mais? Não, não quero mais. Estando bom para ambos os casos, Jefferson Rodrigues do Patrulha do Consumidor. Estamos atentos. Estando bom para ambos os casos, Jefferson Rodrigues do Patrulha do Consumidor.